Música Muito bem-vindo, está começando agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje a gente vai falar sobre o Congresso Nacional dos Atletas de Cristo que já está chegando. A gente também vai falar sobre a evangelização nas Olimpíadas do Rio. E falando em Jogos Olímpicos, a cidade maravilhosa recebeu dois eventos testes no fim de semana. No momento olímpico tem a história vitoriosa do nadador paralímpico Daniel Dias. É claro que não vai faltar muito futebol com destaque para a festa corintiana na conquista do Brasileirão. E na Série B, o Botafogo também comemorou o título inédito. E você pode participar conosco, como sempre nós falamos aqui, através, por exemplo, do nosso e-mail. Escreva para a gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Você pode ganhar a Bíblia dos Atletas de Cristo. Ainda resta mais uma, rapaz. Eu descobri que ainda tem mais uma Bíblia. Achei mais uma Bíblia. Ainda temos mais uma. E em dezembro, se Deus quiser, depois do Congresso, a gente traz mais Bíblias e a gente anuncia aqui. Então você pode escrever para a gente para ganhar essa última Bíblia, através do nosso e-mail, que vai estar sempre aparecendo aí na sua tela. E também tem o site dos Atletas de Cristo. Não é isso? Produtos personalizados. Se você não conhece o nosso WhatsApp, não custa nada repetir. Mande os seus vídeos, fotos, informações. Anota o número aí. 21-979-86-4957. É isso aí. Você pode escrever para a gente também, através do WhatsApp. E aí você pode entrar no site. Lá na loja virtual tem todos os produtos que a gente sempre mostra por aqui. E uma pessoa também que usou o WhatsApp para falar com a gente foi o Luciano Miranda. Ele que pediu a Bíblia através do e-mail ou do Facebook, eu não me recordo agora bem. E ele recebeu na casa dele a Bíblia dos Atletas de Cristo e mandou essa foto para a gente. Aí na tela, ele que mora em Campo Grande, que fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, ele mandou essa foto agradecendo a Bíblia dos Atletas que chegou lá na casa dele. Enfim, a gente, Luciano, que agradece a sua participação. E a gente espera que essa Bíblia possa te ajudar a se manter firme na fé. No firme fundamento da Palavra de Deus. E aí que você possa também divulgar o nosso programa dos Atletas de Cristo e também falar um pouco da Palavra de Deus para as pessoas com essa Bíblia, essa ferramenta que você ganhou aí do Atletas no Ar. Legal. E você que já vem acompanhando aqui os nossos convites para o 32º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, vamos dedicar parte do programa de hoje para falar sobre esse evento edificante que começa daqui a 20 dias, mais ou menos. Então, aqui vai o convite feito pelo nosso amigo e pastor Marcos Grava. Olá, eu sou Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. De 9 a 12 de dezembro acontecerá na cidade de Belo Horizonte o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Com o tema Líder, onde está você? Trataremos dessa importante necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Presença de grandes predetores, como o pastor Josué Valando, do Rio de Janeiro, pastor Márcio Santos, pastor Paulo Mazzoni, pastor Jorge Linhares, Alex Dias Ribeiro, ex-diretor de Atletas de Cristo, e João Leite, nosso fundador. Você não pode perder. De 9 a 12 de dezembro, estaremos juntos celebrando ao nosso Deus em Belo Horizonte. Venha participar conosco. Escreva para contato, arroba atletasdecristo.org e saiba mais sobre esse grande evento. É isso aí. De 9 a 12 de dezembro, Miriam, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Inscrição feita, passagem comprada. Todo mundo aqui está garantido. A galera está animada para ir. Com certeza. É sempre um momento muito legal, quando se reúne a galera de líderes de grupos locais, os atletas. Então é um momento de troca muito legal e como é um evento de âmbito nacional, então são experiências muito diversas que a gente troca. É sempre um momento muito enriquecedor para o pessoal de Atletas de Cristo no Brasil. A gente vai aproveitar para pegar uma palhinha deles para o programa, né, Jorge? Com certeza. Ano passado a nossa equipe esteve lá. Esse ano, graças a Deus, vamos estar novamente com a Miriam, com o Nathan também. E a gente vai estar lá fazendo material, gravando o programa lá. Enfim, você vai conhecer também. Se você não puder ir, você vai poder ver também aqui no Atletas no Ar um pouco do que aconteceu lá no Congresso. Mas, de qualquer forma, fica o nosso incentivo para que você busque maneiras de ir nesse Congresso. Você, de repente, que não tem muita ideia, é um Congresso, mas funciona muito como a gente que está acostumado a retiro de igreja. É um pouco parecido com isso, porque como recebe pessoas de diversos locais de fora da cidade onde está sendo realizado, então as pessoas precisam dormir no local. Então, normalmente, é um sítio de alguma igreja parceira, alguma igreja amiga que cede o sítio. E aí, a gente está lá podendo receber a Palavra de Deus e receber a Palavra sobre temas. Por exemplo, nesse caso, desse ano da Liga, sobre liderança. Líder, onde está você? Onde está você? A estrutura do local é muito legal, muito boa. Vai dar, certamente, para bater uma bolinha lá, a galera do futebol. Mas a gente vai ter várias programações de plenários, de palestras, de bate-papo. E fora, você vai poder tomar café da manhã com uma galera, almoçar com outra galera. Vai poder jogar futebol com ex-jogadores, ex-atletas, atletas em atividade ainda. Muita gente que você, de repente, viu jogando futebol há pouco tempo atrás, pode ser que esteja lá. E você, no final da tarde ali, entre uma programação e outra, você tem a oportunidade de jogar um futebolzinho com essa galera. Quem quiser mais informações, o site já apareceu, Atletas de Cristo. Você entra lá, voltou agora, o site atletasdecristo.org e você pode participar, sim, a todo momento. Entra lá, apreende, vê o que você pode fazer e viaja para BH, que vai ser bem legal para vocês. Na página do Face também, de Atletas de Cristo. Na página do Face, do Atletas de Cristo também. Você vai lá no Face, digita lá na busca, Atletas de Cristo. Vai aparecer a página oficial lá dos Atletas de Cristo. O time de preletores também, se ama lá. Todos os preletores estão lá. Quase que não saiu, rapaz. Os preletores estão lá para você saber quem vai poder edificar a sua vida nesse acampamento, nesse congresso. E aí fica sempre o nosso incentivo, porque se você, de repente, não tem condições financeiras de ir, e você é um líder, principalmente se você é um líder de evangelização na sua igreja, um líder que gosta de esporte, está envolvido com esse tipo de área na sua igreja, vai lá no seu pastor, pede uma forcinha para ele, de repente, um grupo da igreja que possa te ajudar a ir nesse congresso. Enfim, a gente está chegando, daqui a pouco vai chegar o congresso e você vai perder essa oportunidade. Então, tenta, fala com alguém, de repente, da sua igreja, que possa te ajudar a ir. Pega milhas de um. É isso. Tem companhia aérea fazendo o Black Friday nessa semana. É isso aí, tenta buscar uma maneira, não fica, não deixe de ir, só porque, de repente, você não tem condições financeiras. Mas, tenta buscar uma maneira lá na sua igreja, de repente, alguém pode te ajudar, Deus abre uma porta para você instalar conosco. Legal. Vamos falar agora de Olimpíadas. O Rio de Janeiro inaugurou no fim de semana o Centro de Hockey Sobre a Grama, que será usado nos Jogos de 2016. E, hoje, o local recebe um evento teste internacional. O Brasil não tem lá muita tradição nesse esporte, só que o Hockey Sobre a Grama está entre as modalidades mais tradicionais das Olimpíadas. E, pela primeira vez, o time brasileiro vai estar presente na competição com a equipe masculina. A instalação, construída para os Jogos Pan-Americanos, de 2007, foi remodelada. Hoje, apresenta o que tem de mais moderno, deixando o legado para a modalidade, com dois campos de grama sintética adaptados para atender aos requisitos olímpicos e um novo para treinamento, além de vestiários. Realmente, não tem um campo dessa qualidade na América do Sul hoje. A gente tem aqui qualidade de ponta para receber os Jogos Olímpicos. O Centro de Hockey terá 8 mil lugares no campo principal, sendo 2.500 permanentes e 5.000 assentos temporários no secundário. Tudo muito bonito. A gente conseguiu acompanhar a obra durante esses últimos dias. Essa finalização e hoje chegar aqui e poder jogar no campo é muito bom. As obras em Deodoro estão sendo feitas pela Prefeitura, com investimento do governo federal. O local, 98% concluído, recebe os retoques finais para o torneio internacional, que vai até o dia 28 deste mês, reunindo equipes de sete países e um total de 114 atletas. O evento teste para os Jogos Olímpicos será o quarto na região, depois de competições de hipismo, BMX e motonbike. Entre as inovações estão o Centro de Irrigação de Alta Performance e ainda a iluminação das quadras, que ajudará nos treinos noturnos. É isso aí, rapaz. Acho que uma das grandes coisas positivas, um dos grandes pontos positivos que a gente tem das Olimpíadas é esse tipo de local que fica depois para a prática e para o desenvolvimento do esporte, como você falou aqui, Miri, antes da matéria. Não é um esporte tão praticado, tão conhecido aqui no Brasil. A gente vai participar porque é o país sede, então todas as modalidades que existem nas Olimpíadas recebem uma equipe do país sede. Então, por isso, o Brasil vai ter essa equipe lá. Então, assim, a gente espera que depois das Olimpíadas, está muito bonito, como a gente viu ali, está tudo muito bonito, muito bem feito. A gente espera que isso seja mantido, de certa forma, que não seja sucateado, digamos assim, toda essa estrutura depois das Olimpíadas, para que quem gosta desse esporte, para quem quer desenvolver esse esporte, possa dar continuidade e possa praticar esse esporte depois das Olimpíadas, que é o Walker sobre a grama. A gente espera as pessoas a praticarem esse tipo de esporte, né? Quando você vê uma estrutura boa para praticar um esporte, sempre dá uma inspiração a mais de você poder praticar. E tem que facilitar também o acesso. Não adianta estar com uma estrutura ótima, as pessoas querem aprender e não tem como aprender, porque está lá e não usa. Lá na curva do Rio de Janeiro, lá... O Maria Lenk. Quanto tempo que o Maria Lenk ficou parado, sem ninguém usar para desenvolver o esporte? A gente tem vários estádios, a gente pode pegar o Engenhão, o Engenhão a gente construiu o Engenhão. As equipes de atletismo vira e mexe, elas treinam lá, não é todo dia. Nem pode, porque não está. Nem pode, agora tiraram. Agora tiraram depois das obras. Então, assim, a gente acha que é bom. Tomara que curte. A gente torce para que seja melhor ainda. Infelizmente, o Pan-Americano que esteve aqui no Rio não foi muito bom para isso. O legado não foi tão legal, não. É verdade. Bom, vamos agora para as quadras, rapaz, porque no NBB nós temos vários jogos nessa semana válidos pela terceira, quarta, quinta e também sexta rodadas. A gente sempre tem falado aqui, as rodadas do NBB não são sempre fechadas, porque são 15 times, então sempre sobra um ali para jogar. Então, por exemplo, amanhã às 8 horas da noite, amanhã quarta-feira às 8 da noite, o Brasília encara o Franca. Válido pela quarta rodada. Brasília e Franca, válido esse jogo pela quarta rodada. Válido pela terceira rodada, na sexta-feira, às 8 horas, Brasília novamente, você vê, tinha dois jogos a menos, vai compensar aí. Brasília na sexta-feira, pela terceira rodada, encara o Bauru. Outro jogão. Outro belo jogo. Pela sexta rodada, já válido pela sexta rodada, que foi a última jogada, na sexta-feira, às 8 da noite, Mogi das Cruzes e Rio Claro também, se encaram pela sexta rodada. No sábado, às 5 da tarde, Franca e Caxias do Sul, válido pela quinta rodada, e também pela sexta rodada, na segunda-feira que vem, às 19 horas, Franca e Pinheiros. E aí, na segunda-feira, às 19 horas, com Franca e Pinheiros, fecha de vez a sexta rodada, e aí, todos os times vão estar com o mesmo número de jogos, e a gente vai poder ter uma ideia, dentro dos pontos e dos aproveitamentos, quem que está ali na frente. E aí, na terça-feira, a gente vai passar isso para vocês, obviamente, a classificação do NBB, porque na terça-feira à noite, na próxima terça-feira também, vai ter rodada, aí já começando a sétima rodada. Então, esses jogos aqui, fechando a terceira, a quarta, a quinta e a sexta rodada, até segunda-feira que vem, e aí, na terça-feira que vem, a gente fala sobre isso, e também dá os resultados, os jogos, os confrontos, que vão acontecer na terça-feira que vem, à noite. Então, vamos fazer uma rápida pausa, e na volta do intervalo, a gente vai falar sobre Olimpíadas. No momento Olímpico de hoje, a trajetória do nadador paralímpico, Daniel Dias. E ainda, evangelização nos Jogos Rio 2016, e o torneio de futebol americano aqui no Brasil. Voltamos já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.